O que fazer quando você termina o treino? Mano, acabei o treino agora. E agora? O que eu faço? Algumas coisas que, é, vão te ajudar a ter uma melhor resposta. E lógico, a gente aqui fala bastante de hipertrofia, então vou levar pra esse lado. Se você fizer essas coisas, mano, vai dar muito bom pra você. Vai ser bem legal. Antes da gente começar, eu já vou falar pra você que são, ó, eu listei aqui. São cinco coisas. Cinco coisas! Cinco coisas e você me conhece, eu deixei a melhor pro final. É lógico, eu quero que você fique aqui comigo, não vou mentir. Tem uma galera que vem aqui, assiste o vídeo, gosta do nosso trabalho e não se inscreve, mano. Se inscreva aí! É uma forma que você dá um feedback pra gente que tá curtindo o trampo e etc. E ainda dá uma moral pra nós. Let's go! Cinco coisas! Cinco coisas que você vai fazer depois do treino. A primeira coisa é uma coisa que poucas pessoas fazem. Pouquíssimas, brother, pouquíssimas. Que é, terminou o treino, mano? Bebe água! Vou falar pra você que a recomendação é que você beba 500ml de água antes do treino e 500ml logo após o treino. Essa é a recomendação. Pensa comigo, quando você treina, se você treinar bem, né? Você fica ofegante? Fica. Você perde muita água na respiração. Talvez você não saiba disso, mas sim, você perde muita água na respiração. Você sua, sua, não precisa nem falar, né? Então, é importante que você re-hidrate o seu corpo. Então, beber 500ml de água depois do treino é muito importante. Beleza? Agora, não, a segunda, né? Eu ia fazer a contagem de trás pra frente, mas não. Segunda coisa... Ah! Ó, vamos lá. Segunda coisa. Eu me surpreendo às vezes. Eu falo, mas não acredito que eu fiz isso. Seguindo. Raneu, corta isso não, deixa aí. Galera tem que conhecer o Lala de verdade, do jeito que ele é. Segunda coisa. E essa segunda coisa, eu vou falar pra você que é o seguinte. Ela é um tanto quanto obsoleta já. Mas mesmo assim, a gente segue. Que é mandar uma proteína rápida. Uma proteína que você tem uma absorção rápida. E geralmente a gente tá falando do whey. Beleza? Então, mandar essa proteína rápida é legal. Por quê? Porque você estimulou a hipertrofia. O seu corpo vai começar um processo chamado síntese proteica. Síntese é construção. Proteica de proteína, né? Então, é bom que você dê a proteína ali. Lárcio, é necessário? Não, não é completamente necessário. Se você conseguir ingerir essa proteína depois, você pode também. Não tem problema. Tanto é que muitas pessoas preferem fazer uma refeição sólida depois do treino. Beleza, tá? Se você conseguir bater a quantidade de proteína no dia, tá legal. Mas ainda existe uma recomendação legal aí de você mandar essa proteína depois do treino. Mas não precisa ser aquelas pessoas malucas que terminam o treino, já correm na cheiqueira, lá no bebedouro e já bate, já sai tomando. Mano, não é assim, gente. Você pode tomar ali depois de alguns minutos, não tem problema. Mas é legal que você mande isso. Beleza? Ah, muito bom. Terceiro. Terceiro é um carboidrato de alto índice glicêmico. O carboidrato de alto índice glicêmico pode ser um monte de coisa. Pode ser maltodextrina, pode ser dextrose, pode ser o oxymase, pode ser suspiro. A gente já falou nisso em outros vídeos aqui. Pode ser doce de leite, pode ser goiabada. E aí vocês vão pensar em outros doces aí. Gente, doce é carboidrato de alto índice glicêmico. O que é um carboidrato de alto índice glicêmico? O que mais se aproxima do açúcar ou o próprio açúcar? Se você quiser tomar também algum suco, suco de laranja, suco de uva, beleza? Não adianta suco de limão, né? Limão, suco de morango. Tem que ser um suco que tenha... Ó, veio na minha cabeça aqui agora. Caldo de cana. Da hora. Mas não vai comer o pastel, né? O pastel tem muita gordura. Então eu tô falando do carboidrato. Tudo bem? Lárcio, isso também não se tornou obsoleto? Sim, de certa forma sim. Mas você repor esse carboidrato que você gastou lá no treino, né? É legal. Então tem todo um lance aí legal. Você pode jogar a creatina ali junto. Poderia falar da creatina, mas não... Por quê? Porque a creatina, ela é melhor absorvida quando você tá com a insulina mais alta. E esse é o momento legal pra fazer isso. Eu adoro fazer o pós-treino. Sabe como? Doce de leite e biscoito de maisena. Ai, é uma delícia. Mas, né, passou, mas né, o doce de leite no biscoito e tal, e pá, e um, nossa, maravilhoso. Mas tem que calcular tudo, né? Se você tem noção, eu coloco o pote de doce de leite em cima da balança. Aí eu pego e pano de novo. Aí eu pego e pano de novo, até chegar na gramagem que eu preciso comer. O biscoito de maisena eu já conto antes. Eu tiro da embalagem, conto, coloco ali no prato, e aí eu já guardo o pacote. Porque eu tenho vontade de comer três pacotes daquele. Se eu tiver de dieta. Então, se você calcular direitinho, você pode comer tudo. Chegamos ao quinto? É o quinto não, é o quarto agora, mano. Rania, eu tô perdido aqui. Ó, eu falei de beber água, falei da proteína, falei do carboidrato. Agora é o quarto. É o quarto! Top 3! Teve um vídeo que foi uma palhaçada, gente. Esse negócio de top 3. Então, o quarto é o seguinte. Poucas pessoas fazem e poucas pessoas não... Na verdade, poucas pessoas conseguem. Muitas pessoas não conseguem. Que é descansar. Terminou o treino, mano? Se você toma um shake, caraca, mano. Bate ali seu shake. Dá uma sentada, de preferência no sofá. Uma poltrona mais confortável. Toma ali o seu shake. Dá uma relaxada. Deixa essa adrenalina baixar. Você entendeu? É muito legal. Do que tem gente e tudo bem, tá? Eu já fiz muito isso. Caraca, termino o treino, já tomando negócio, já sai correndo e tal, que não sei o quê. Não é tão legal. É bacana você dar uma descansada. Agora sim, a gente chegou no quinto, Rania. Porra. Quinto! Eu fico triste quando eu vejo as pessoas não fazendo. Porque é uma coisa que não vai fazer um malefício a ela somente. Vai fazer um malefício às outras pessoas também. Se você é ligeiro, você já se ligou do que eu tô falando. Gente, de verdade. Você terminou o treino? Tome um banho. Sério, mano. Tome um banho. Ó, vou falar pra vocês, hein. Vou abrir uma parada aqui louca com vocês. Eu tive um aluno que ele treinava comigo na hora do almoço. E ele trabalhava em casa. Então ele acordava, tomava café e tal. Trabalhava um pouco. Parava o trabalho. Ia pro treino, depois voltava e voltava a trabalhar. E aí, ele não tomava banho. Ele voltava do treino, não tomava banho e já ia pro trabalho. Aí você pode falar assim, nossa, Lárcio, mas é um porco mesmo, né? Não, mano. Às vezes o cara tá tão atolado de trampo que o cara quer adiantar o trampo e falar, puta, depois eu tomo banho. Pode acontecer, gente. E aí, mano. Ele teve, não sei se foi uma micose, sei lá, no saco. Por quê? É uma área que fica muito úmida, né? E de suor e tal. Percebeu? Então ele teve problema por conta disso. Então fica a dica aí. Terminou o treino? Pô, toma um banhozão, né? A galera que vai estar junto de você agradece. Tem gente que não tem cheiro forte de suor, mas tem gente que tem. Então faça isso que é super legal. E se você não se inscreveu ainda, esse é o momento. Se inscreva no canal e aquele like é super legal. Um beijo no seu coração. Valeu demais. Até o próximo vídeo.